Hora de Carsten aqui no programa e quando chega essa hora, gente, eu me derreto porque eu amo peças de casa Adoro coisas de casa mesmo, quem me conhece sabe E a Carsten, assim ó, fecha direitinho com tudo que eu gosto E hoje eu tenho quatro lançamentos pra mostrar pra vocês E eu vou começar pelos lançóis bordados Não, olhem que incrível que tá esse aqui, gente Se não é maravilhoso Ele tem uma aplicação de flores e é rebordado em cima E olhem esse aqui que delicado Enfende branco e cinza chumbo, se não é um luxo também Isso aqui é lançamento de agora Bom, daí a Carsten lançou também uma linha de toalhas chamada Única Onde são seis cores, tá? O fio ele é mais longo, o que deixa a toalha muito mais macia Então se a Carsten já é referência quando se fala em toalhas Pela maciez, pela tecnologia Essa única aqui, ela bateu todas Porque ela é incrível E agora a gente vai lá pro lado da parte de cozinha Da parte de mesa pra ver outras novidades Me acompanhe Quando a gente pensa que a Carsten não tem mais com o que nos surpreender Ela vem e nos surpreende de novo A Carsten agora tem uma linha de louça Gente, não é qualquer louça, ó Se a câmera conseguir pegar bem de perto Ela é toda com relevo Olhem que louça linda Tu tendo uma louça dessas em casa Combina com tudo, não é? Imaginem essa louça Com esse suplá aqui, senão é incrível Maravilhoso, não é? Então, essa linha de louças é uma novidade aqui na Carsten Deixa eu mostrar pra vocês a xícara, que linda O bowl E uma outra novidade que eu amei São os talheres Dourados Bem lisos Olhem que lindos, gente Vem em dourado Em preto Que é uma novidade Porque dificilmente a gente encontra talher todo preto E nesse prateado Que é quase um aço escovado Parece um aço escovado É isso aí Hoje, essas são as novidades aqui da Carsten A Carsten que Arrasa toda semana Com coisas pra nossa casa Pra deixar nossa casa muito mais acolhedora Muito mais aconchegante E quero dizer pra vocês Que a Carsten Aqui da Nilo Peçanha Ela tem uma sala dedicada só a produtos Trussardi Que são luxo E um bazar permanente no Mezanino A Carsten fica aqui na Nilo Peçanha Quem vem do Shopping Iguateni À direita Passou o viaduto da Carlos Gomes Tem a Carsten Esquina com a Carvalho de Monteiro Um estacionamento grande Uma equipe super preparada pra nos receber E nos orientar nas compras Então vem pra Carsten Porque aqui a gente encontra tecnologia Qualidade e beleza, não é?